E aí, Zeferinos? No vídeo de hoje, vocês que amam diários de decoração, a gente vai compartilhar o diário da cozinha nova que vocês todos pediram. E que a gente tá tão empolgado pra mostrar pra vocês tudo pronto, então a gente em breve vai mostrar tudo pronto. Então roda a vinheta e vem ver como é que tá sendo essa doideirinha. Porque a gente é assim, né? Não ficou feliz só com uma obra, tem que ter outra. Tem que ter outra. E se você não conhece a gente, o meu nome é Paulo. Eu sou a Fran e nós somos casados e temos blog e YouTube. E amamos abacaxi, decoração, viagem. Então, ó, já dá um like nesse vídeo pra gente, já segue a gente no Instagram, pô. E também já ativa o sininho e já se inscreve aqui. Se você ainda não ativa o sininho, pode fazer só agora. A gente pediu muita coisa aqui. Ah, outra coisa, outra coisa importante. Checa se você tá seguindo a gente no Instagram, porque o Instagram tem andado tão doido que de vez em quando ele deixa de seguir as pessoas. Verdade. Eu mesma, a gente deixa de seguir pessoas, eu falei, ué, cadê essa pessoa? Como assim? E aí? E aí, já seguiu? Já checou? Então, bora acompanhar esse diário da cozinha nova. Bem. Gente, chegou o momento que é pra escolher a cor dos armários da cozinha. Meu Deus. Olha aqui as tonalidades de cores. E tamo pirando. Tamo pirando. E aí a gente tá na dúvida do branco, que é lindo. Desses, enfim. Pode ser uma coisa assim, ó, cobre? Ó. Não, não. Pra cozinha? Olha que lindo essas opções de porta, de cozinha. Olha que máximo isso, esse trabalho. Eu achei lindo isso daqui. E aí pode colocar, tipo, um puxador super bonitão, diferente aqui. Aqui. Só que aí agora continuamos nisso na dúvida. Qual cor? Qual cor? Vamos ter uma cozinha branca ou uma cozinha cor diferente? Uma cozinha laranja. Não. Eu queria muito uma toda amarela. Mas eu acho que a gente ia cansar, né? Ia ser a cozinha do... Do Yellow Submarine. É. Tipo bem isso. Yellow Submarine. Eu não sei. Eu gosto dessa cor aqui também. É muito. Gosto. Mas essa cor não conversa com os nossos ideais. Enfim, Sabrina tá ali montando a cozinha. Tamo aqui. Ah, uma cor que eu achei muito bonitinha também é esse daqui, ó. Que é um nude, mas na verdade, pra mim, ele tem um fundo rosinha. Bem clarinha. Cara, ó. Esse parece em rosinha. É. Olha, gente. Hoje é sábado à noite. A gente acabou de jantar. E como a gente não vai sair pra beber, a gente não tá bebendo vinho, não tá fazendo nada, eu decidi que eu vou tirar algumas coisas aqui e eu vou colocar onde... Olha que legal. Minha caixa de armazenamento. Um cooler. Porque o cooler tá vazio, então eu vou colocar umas coisas ali dentro, entendeu? E assim, mas a gente adora isso daqui. Eu acho que isso aqui é uma opção muito legal pra quem, tipo... Sei lá, eu acho bacana esse negócio cheio aqui, isso aqui cheio. E é muito legal porque, tipo assim, aqui a gente tem esses livros de culinária, que são livrinhos que a gente comprou nos Estados Unidos, tipo... Tem muito a ver com a nossa história, né? A gente amava, assim, fazer cupcake e tal. Eu tenho que fazer umas receitas fit de cupcake, né? Verdade. Eu vim te contar pra fora que quebrei uma das taças. Mas olha isso aqui. Isso aqui parece um buffet, a gente vai fazer festa ou não? Não, não é? Todas as taças, não. Todas. Todas. Tá aqui embaixo também. Aonde? Tá aqui nessa prateleira inteira. Aqui, aqui, aqui... Ai, meu Deus, agora que eu vi, é verdade. Meu Deus. Bom dia. Bom dia. Ó, hoje é o dia que, finalmente, essa parte aqui da cozinha vai ser feita. E aí, o que que a gente tá fazendo agora? Tirando tudo. Tirando tudo dos armários. E aí, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar tudo aqui. É coisa pra caramba. Pra, obviamente, eles tirarem e instalarem os armários. Exatamente. Olha a ideia pra botar as coisas. Eu sou muito inteligente. Fala a verdade. Gente, adeus esse organizador. Olha que coisa feia, gente. Isso aqui não é um organizador. Isso daqui é um potinho. Esse aqui é um negócio que eles compram no 1,99. Não, esse aqui é... Porque, como a distância daqui é muito pequena, não cabe um organizador. E esse aqui é vermelho que nem é. Meu Deus. Gente, olha o caos que tá a mesa na sala. E tudo isso aqui. Isso é só... Quando a gente acha que acabou, acabou de começar. Acabou de começar. E aí, aqui tudo, ó. A gente colocou também as coisas que estavam na cozinha. E, aqui, a gente teve uma ideia, ó. Como essa parte já tá semi-montada e já tem coisas, a gente protegeu com plástico bolha pra não precisar tirar tudo. Vamos ver se vai funcionar, entendeu? Enfim, vamos ver. Gente, é isso. A gente já acorda. Já acorda assim, né? Tomando café. E aí, tô empolgado? Acelerado. Muito. Muito, muito empolgado. É muito trabalho. Acho que eles acabaram de chegar. Faltou o plástico bolha aqui, ó. Ih, acabaram de chegar. Vamos abrir. Aqui, quem chegou. Bom dia, Zéferinos. Fala, Bruno. E aí? Ih, a turma de volta. A turma tá de volta de novo na área. Bruno, não é isso? Meu Deus. Tudo bem? Tudo? E aí? Ó, enquanto a gente vai ficar trabalhando, alguém vai fazer o quê? Vai malhar, entendeu? Eu vou malhar pra não ficar ansiosa, senão eu roubo minhas unhas e eles ficam ansiosos. Entendeu? A vida boa, ó. Enquanto a gente tá aqui ralando, ó. Ué, eles são tão de confiança, eu deixaria eles aqui sozinhos, sem você. Eles são ótimos. Eu tô com uma preguicinha, então tá tudo bem. Ah, não. Quem mandou comidinha pra salvar a gente. Chegou numa hora boa, gente. Na melhor hora. O box da Lulu. Quem segue a gente há mais tempo sabe que, caramba, é tanto tempo junto. Olha só que legal. Você escolhe aqui a proteína, escolhe a salada. Tem os gourmetzinhos, que no caso é o que você tá comendo. Ah, é. Eu tô comendo esse escondidinho e a Fran tá comendo a saladinha normal. Isso é o quê? Hambúrguer de grão de bico, que eu amo. Hum, hambúrguer de grão de bico. Então é isso. E continua por aqui, assim, ó. A sala lindona, que vocês já viram no tour, que agora tá meio bagunçada, né? Um pouquinho bagunçada. E a Fran vai tirar foto aqui. Olha, gente, pra salvar nosso almoço, o box da Lulu. E hoje tinha grão de bico, um burro de grão de bico que eu adoro. O dela é maravilhoso. Pediu uma saladinha. Vou mostrar uma coisa pra vocês que eu tô muito empolgada. Que é uma gaveta de tamanho normal, primeiro de tudo. Só que olha isso, gente. Antes a gente não tinha isso. Vocês viram, né, no take anterior. Não tinha. A felicidade da Fran era ter aqui ainda tem que limpar e tudo. Uma gaveta, assim, ó, com as divisórias, do talher, bonitinho. Tá feliz? Agora eu tô feliz. E com esse trabalho aqui? Não, isso é de boa. De boa, né? Mole, mole. Mole, mole. E é isso, gente. Voltou o barulho de obra aqui. Se você... Ah, se você ainda não assistiu o tour pela sala e os diários da reforma, assiste, que é muito legal. É super divertido. E se vocês lembram dos misto quente... Ah, continua, ó, não é porque é diário da cozinha, não, ó, que a gente dá um jeito de... Fazer. A cozinha tá imutilizada, a gente usa churrasseiro. Esse caixão aqui no meio da sala é o nosso forno de embutir. E é da Tramontina. E os dois eletros até agora que tem na cozinha, a gente comprou lá na Vilarejo. Lá em Cabo Frio, na Vilarejo. Lá em Cabo Frio. Que é uma loja linda e que tem tudo, que você é pira. Ó o unboxing. Unboxing desse mês. É, o forno de embutir. Ele é bonito, hein? Ele é bonito, é chique. Ai, será que vai fazer alguma comida boa? Não sei. O cooktop, deixa eu mostrar pra vocês, já tá instalado. O cooktop, no momento, ele tá um pouco cheio de poeira, mas daqui a pouco ele vai tá limpo, igual mágica, entendeu? Tipo mágica, mas ó, é da mesma marca, Tramontina, ó. E a gente comprou lá na Vilarejo. Então a Vilarejo também tem essa parte de eletro. Aí agora tá faltando cuifa. Um micro-ondas. Um micro-ondas, porque esse daqui, esse daqui tem sete anos, né? Foi presente da minha mãe. É, na verdade, ele tá pedindo arrego, porque agora ele tá esquentando a comida só nos arredores. Aí no centro, fica gelada. E quando você vai torrar meduim, no meio queima e dos lados torra. Eu não tô entendendo, ele tá confuso. É, e aí o novo micro-ondas vai entrar aqui, aqui entra no forno. Vou fazer uma torre, gente. Ah, vai ficar muito legal. Uh! Ó, alguém não comeu o misto quente, hein? Por quê? Pausa aí no Diário da Cozinha, porque a gente tem que mandar um beijo muito especial pra Bruna. Sim, que emprestou o pai dela pra ficar aqui, aturando a gente esses dias todos. Então, Bruna, um beijo. Um beijo. Você vê, não tem nem criatividade. Bruna, tem uma filha chamada Bruna. Bruna tem sete anos. Não fala isso que ela vai assistir. A Bruna tem sete anos, assistiu nossos diários todos. Dê o like, Bruna. Dá like aí no vídeo. Se não deu, volta lá, dá like, já dá like nesse também. Se você também tá assistindo e não deu like, aproveita e já dá o like também. Bruna tem sete anos. Gente, a cozinha ainda não tá pronta, ainda falta um monte de detalhe. Mas, olha só a felicidade da Fran. Já começou a botar tudo na... Todas as coisas, delicinhas. E aí, Fran, o que você tá achando? Me conta. Tô achando incrível. Acho que é um pouco confuso e a gente acha que vai tipo, ah, vou organizar tudo agora. Não vai. Eu acho que demora com o uso. E eu tô mais calma porque quando a gente colocou as coisas aqui, eu percebi que várias coisas não ficaram... Não estavam práticas. E aí, aos poucos, você vai mudando tudo e tudo vai se encaixando. Agora a gente vai conseguir ter essa coisa do uso. Ah, o que eu preciso? Tá aqui. Não, mas isso não ficou bom aqui e tal. Então, a gente acha que vai colocar os mantimentos aqui. Mas será que vai ser o melhor lugar? É, a gente tá pensando em colocar mantimentos aqui, aqui, aqui e aqui. Não sei se vai ficar pouco. Qualquer coisa a gente tem um... Pode pegar alguma gaveta. Não sei. E também nada impede de tipo, ah, colocamos uma coisa, sei lá, que tá aqui assim mais ou menos, ó. Caneca, copo, aqui tem taça. Mas nada impede. Ah, não tá prático? A gente troca. Troca tudo. Só vai ter mais trabalho porque, assim, a gente não tinha tantas gavetas e a gente não tinha tanto espaço. Então, às vezes, pra gente, que tinha pouco espaço e tava habituado, é complicado quando se tem muito espaço. É. Tipo, aqui embaixo, ó. Aqui embaixo ainda tá vazio, ó. Aquele e esse. Então, a gente vai pensando e a gente quer fazer uma coisa pra gente usar nossas coisas. Tipo, ah, eu quero usar essa xícara vermelha com pires. Eu não preciso tirar tudo pra usar. Eu puxo aqui e uso. A mesma coisa esse jogo aqui que a Fran é apaixonada de limão ciliano. Porque ele não tá completo. Tá faltando as seis xícaras que eu não comprei porque falta espaço. Falta espaço. Aí, assim, ah, eu quero montar um café. A gente vem e pega. Porque, às vezes, quando fica tudo muito empilhado, você fica com preguiça, entendeu? Tipo, ali, ó, eu quero aquele prato lá de baixo. É difícil. Update do momento. São meia-noite e cinco, eu senti que tava tarde porque eu não conseguia mais fazer nada. Meu, os olhos estão ardendo. E chegamos a uma solução. Alguma coisa ali, mas, assim, é porque tudo tem que lavar, tudo tem que limpar. A gente nunca achava as coisas de festa. E aí, a gente arrumou... Esse daí você acabou de colocar. Eu acabei de colocar. Não, mas, ó... Aí, aqui, a gente tem pratinho de festa, tá vendo? Forminha, toalha, copo descartável, talher, fitinha, vela. Então, essa... É a gaveta. É a gaveta, ó, toalhas de mesa. Ai, porque eu não tô dobrando direito. Não, mas você tá nervosa, tá na pressão. Tô, tô ansiosa. Prova do líder. Prova do líder. E aí, enfim, isso daqui foi um dos updates que a gente não tinha espaço e a gente não via, né? Isso. Não via. E aí, agora a gente tem uma gaveta só sobre festa. Exato. Isso foi uma felicidade imensa. Então é isso, gente, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Isso aqui tudo ainda é coisa pra arrumar. Ó. Ainda falta muita coisa. Ainda falta um monte de coisa na cozinha. Nem dá pra mostrar muito porque... Aguardem. Mas a gente tá super empolgado. E ainda tem espaço aqui pra comprar meus copos. Eu quero comprar uns copos baixos, assim. Dessa altura, assim, mais ou menos. Gente, ela precisa comprar uns copos porque... Uns copos. Não temos copos, tá bom? Não, amor. Presta atenção. Eu, 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 eu... Não, 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 não. Eu tiro seis. Não temos copos. Eu tiro seis copos pra entrar eles. Só pra você escolher. Ah, é? Posso escolher qualquer um? O que você quiser. Cuidado. Ué, o que você quiser. Eu quero tirar esses. Ué, duvido que você vai tirar esses. Esses foram presentes de casamento. Eu duvido. É. Mas, enfim. Aí eu quero comprar uns copos que vão entrar aqui. Tipo, sabe uns copos sem pé, sem firula, mas bonitos, assim, de... Com algum desenho, algum desenho que eu digo, algum... Como se chama? Um copo robusto com presença. Isso, com presença, mas baixo, sabe? Porque a gente só tem copo do espoleto, que não é propaganda. Ou do Guaraná Jesus. Ou do Guaraná Jesus ou da Coca-Cola. Esses são os mais bonitos que a gente ganhou. Esses são lindos. Então é isso, gente. Já estamos cansados. Boa noite. Até o próximo dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Na verdade, hoje a gente nem acordou. Eles ficaram tocando, a galera da Toque Retoque, da Elétrica. Tocou, a gente demorou a acordar, mas enfim. Hoje foi dia de colocar a tomada 220. Porque não sei por que que os fornos de embutir são todos 220. Também não entendi. Mas, enfim. Aí eles vieram aqui pra finalizar isso. Agora eu tô abusando porque meu babyliss queimou. Quer dizer, não sei o que aconteceu. Vê se tem jeito ou se não tem. Porque a Fran ama esse babyliss, senão vai ter que... Mas se tem outros, né? Eu tenho outros, exato. Mas é porque, sabe, aquela coisa... Não, tem um velho e um novo. E tem um kit com várias ponteiras, que é incrível, etc e tal. Vamos mostrar. Ah, vou mostrar do forno. Ó, o forno já tá funcionando. E pelo manual dele, falou que você tem que deixar 45 minutos ligado até sair, aí fica saindo uma fumacinha, sair os gases, sei lá o quê. Aí é um cheiro meio ruim. Cheiro horrível. 45 minutos por dia, tá saindo um frango aí, um pernil, qualquer coisa, não tem nada. Tá gastando aí a água. Mas deu tudo certo, aí tiramos as grelhas e, enfim. Agora temos forno, porque a gente só tinha cooktop, não dava pra fazer forno. Ainda falta o micro-ondas. Temos que comprar, cadê o dinheiro? Aqui, ó, tá dando trabalho o seu João, ó. Eles estão aqui. Sempre no final, quando eles vão embora. E quando eles vão embora, aí eles estão aqui, ó, vendo tudo. É igual o micro-ondas. O micro-ondas nosso tava ruim, ele trouxe a tomada e fez uma gambiarra aqui pra gente utilizar enquanto o outro micro-ondas não vem, né? Esse daqui vai embora. Viemos aqui no shopping pra ver de um micro-ondas, porque amanhã o pessoal vai finalizar a obra e aí a gente ficou muito na dúvida em levar esse micro-ondas, que é da LG, ou esse daqui atrás, que eu vou mostrar pra vocês à frente, que é da Filco. E esse daqui, ó, tem essa portinha e o visor aqui. Só que eu me incomodei um pouco com essa porta, que é de plástico, então a gente acabou levando o da LG. Enfim, agora vamos lá pagar. Tá feliz? Tô feliz, compramos. A gente tá pagando tudo. Então, a casa de blogueiro que a gente paga, volta de viagem toda quebrada. Vamos ver se o cartão não passar, né? Se o cartão não passar, amanhã não vai ter micro-ondas lá na cozinha. Volta com o velho. A mesma cena, agora com o micro-ondas, né? Esse não vai derrubar coisas. Hoje não vai derrubar nada. E aí, compramos o micro-ondas. Agora, se alguma empresa tivesse assistido esse vídeo... Quiser dar um outro micro-ondas. Mais outra coisa, uma coifa. Ah, tem o Darth Vader, a máquina de lavar. Não temos dinheiro pra comprar coifa, a gente não vai comprar coifa agora. E assim, até agora a gente só tá pagando as coisas. Cadê a parte que os blogueiros ganham tudo? Eu estou mal entendida de ter feito essa obra. Aqui, cadê a história que o pessoal tem na fama, na internet, que os blogueiros ganham tudo? Cozinha patrocinada? Cadê, hein? Não sei. Que até agora eu tava patrocinando o meu cartão, né? Pelo menos a gente ganha milha. Nós estamos felizes, mas assim, agora chega de obra. Porque eu tô perdendo os cabelos que me restam na cabeça. Tá bom. Beijos. Como nada nesse mundo, são flores. A gente chegou em casa agora. Abrimos o micro-ondas pra já testar e ver se... Enfim, fazer uma pipoca, tá? É, porque meu sonho é ter um micro-ondas que faz pipoca sem precisar amassar o pacote. Porque a pipoca... A pipoca gire sozinha e não queime as pipocas do lado e etc e tal. O nosso micro-ondas de 18 litros... É muito claro. Já deve ter gente que aconteceu isso. A pipoca não gira e aí ela queima. Exato. Aí quando a gente abriu, o que que é? O micro-ondas é branco. A gente não quer micro-ondas branco. A gente rodou o shopping inteiro pra achar o micro-ondas. Atrás de micro-ondas prata, espelhado, preto. Enfim, vamos ter que voltar na loja pra trocar. Vocês viram o micro-ondas que eu queria ver, o branco. Não tem nada a ver com o que a gente escolheu. Não tem nada a ver. É outro micro-ondas. Ai, gente, jurou, jurou. Meu Deus. Pela segunda vez no mesmo dia, trabalhando os bíceps. Ó, conseguimos resolver. Agora sim, estamos com o micro-ondas direito. Porque não tinha o micro-ondas. E aí do fundo ela arranjou o micro-ondas de prata pra gente ter na nossa cozinha. Tá bom? Isso. Então obrigada, Ana. Se você conhece a Ana da Americanas, manda um beijo pra ela. Fala que o nome dela foi citado aqui no Capitão Zeferino. Exato. Trabalha esse bíceps, garoto. Tá muito magrinho. Ó, agora tem já esse fechamento aqui. E temos LED. Que liga. Aqui. Olha que chique, adorei. Depois o Bruno vai lavar a louça. Gente, agora tá tudo pronto. Só colocar os puxadores e falta a gradezinha aqui que vai ter o escorredor. Olha que chique. Esses aqui vão ser os puxadores daqui. Ai, vai ficar bem bonito. Gostei. Vai ficar aqui ou vai ficar aqui? Não, em cima. Aqui. E o outro vai ficar aqui. E o outro vai ficar em cima. Ah, show. Legal. Fica discreto também. Gostei. Maravilha. Como tá no projeto. Né, Bruno? Isso. Bruno tá aqui cobrando. Agora o forno tá funcionando. Nem testar o forno eu consegui funcionar, Bruno. Foi, por quê? Testar, quer dizer. Ontem a gente fez o teste lá daquela parada que tem que fazer, não sei o quê. Eu não fiz nem um frango daqueles simples, você já quer que eu faça um porco com uma maçã na boca. É, a leitozinha com a maçã na boca. Vê se tem encabimento. Eu tenho que primeiro fazer um pra ver se sai bom, pra depois fazer o outro. Ah, eu venho aqui só pra comer essa leitozinha. De maçã na boca. Pra se passar essa inteirinha. Vê a chavinha. Eu sempre vi essa tábua no Pinterest e falava assim, cara, a nossa cozinha nova vai ter uma tábua. E cara, aí a gente colocou aqui, a princípio, não sei, vocês vão ver aí no tour, no grande tour, quando a gente gravar, se ela vai ficar aqui. É, mas ficou muito legal isso e esse apoiador de, como é o nome disso? Apoiador de colher, que a gente comprou. Colher. Descanso de colher, que ficou aqui do lado do cooktop. Ó, já estamos aprontando aqui com esse mesmo cara. E aí, pessoal? Que vocês lembram dele do diário da sala. Tá aqui e a gente tá medindo um abacaxi pequeno. O que a gente vai fazer? Aguardem. Não, eu vou contar. A franja tá se escondendo ali. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse diário e aguardem que logo, logo tem um grande tour. Então, assim, fica ligadinho aí, já segue a gente no Instagram pra acompanhar as atualizações da cozinha, do que tá rolando. E conta pra gente qual a expectativa de vocês, o que vocês estão achando dessas mudanças da cozinha, o que vocês acham que a gente pode aprontar, o que vocês acham que a gente tá escondendo. Sempre a gente deixa um mistério pro grande tour. Então, ó, aguardem. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! 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 Tchau!